Bom, vamos falar do esporte, Marcelo Nunes já está por aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Amanhã você tem, amanhã tem o quadro do torcedor estrangeiro, não é não? Exatamente, o paixão estrangeiro, amanhã é uma reportagem bem bacana, inclusive no clima de Brasil e Argentina, né? Curiosamente hoje à noite tem Argentina e Brasil aí pelas eliminatórias da Copa. É, eu vou deixar para amanhã, mas não entendi muito bem aquilo que você vai trazer, sabia? É, deixa assim, deixa o suspense para amanhã. O suspense? Tenho certeza que você vai entender e vai gostar. Então tá bom. Vamos lá, vamos falar de esporte, boa tarde, Graciliano, ótima tarde para você ligado no Meio Dia Esporte, a gente começa falando da Jacques Vabre e do primeiro veleiro que chegou aqui em Itajaí, ele é considerado um gigante e a gente conheceu o Massif bem de pertinho, veja só. O apelido de gigante dos mares pega muito bem para um veleiro da classe ultime. O Massif campeão da Jacques Vabre em Itajaí chama a atenção pela imponência. Imponência, rapidez em alto mar e segurança garantida graças a um mastro de 35 metros de altura. quanto maior o mastro, maior a segurança. em nenhum momento sentimos que pudesse acontecer algo de ruim, até porque em um ultime, quando se tem algum problema, o barco vira. Caso aconteça um capotamento, esse é o compartimento de segurança dos elejadores, até a chegada do resgate aéreo. Em meio ao oceano, o capotamento é um risco, mesmo com a dupla que, em competição, tem tudo muito definido. Organização é fundamental para se definir o trabalho no veleiro. François e eu negociamos a rotina de tarefas e também as horas de sono, que chegam a 4, 5, por dia. Apesar de ser um gigante do mar, dentro do ultime, é tudo muito planejado, tudo muito apertado. E a gente acompanha um pouquinho da rotina desses caras lá em alto mar, graças a esse transmissor via satélite. A tecnologia ajuda e muito na hora de atravessar o Atlântico. Bom, menos na hora do sono. Olha só o aperto. Construído em um estaleiro na França, o Massif fez sua prova inaugural até Itajaí. Um desafio e tanto para Pascal e François. O percurso da Jacques Vabre é muito rico, porque temos a oportunidade de viajar pelo Hemisfério Norte, além de regiões com várias mudanças de vento, passando por anticiclones até Itajaí. E fazendo isso num barco muito rápido, fica tudo mais intenso, mais ágil. Quando chegou em Itajaí, François Bdegorri disse que estava de olho em um apartamento na cidade. E aí, está preparada a mudança? Sim, sim, já fui visitar, estou procurando algumas coisas, mas vou comprar na próxima vez que voltar à cidade. É realmente um desafio para poucos. Voilá, esses caras estão de parabéns. Quem sabe vira vizinho da gente aqui, o François e o Pascal. Depois da Jacques Vabre, o Massif volta lá para a França. Lá, François Gabar, o parceiro do Pascal, que a gente conheceu na reportagem, disputa uma regata Volta ao Mundo em solitário. Apenas ele, no ano que vem. Essa competição ele já disputou e venceu no ano de 2012, inclusive se tornando um ídolo nacional lá na França. E essa edição da Jacques Vabre também é marcada por solidariedade. Ontem à noite, chegou aqui em Itajaí um veleiro da classe Imoca, que leva a bandeira da leucemia, representando uma associação que cuida dessas pessoas na Europa. A Federação Leucemia Rope tem laboratórios que buscam a cura para a doença. Outro barco que deve chegar em Itajaí nos próximos dias são os solitários em Pelotão, que inclusive vão ser recebidos por ativistas brasileiros da causa da esclerose múltipla, que é uma doença que atinge o sistema nervoso e tem um diagnóstico bastante complicado. A solidariedade também marcando presença na regata Jacques Vabre. E falando de Jacques Vabre, a gente vai ao vivo para lá, para a Vila da Regata, onde está a repórter Cristina Ramírez, que tem mais informações para a gente, Cristina. Tem mais veleiro pintando por aí, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pintando e pintando neste momento, porque é o que tudo indica, o oitavo veleiro deve estar cruzando a linha de chegada neste momento aqui na cidade de Itajaí. Muita emoção, sete veleiros já estão aqui na cidade participando da Transat Jacques Vabre. Esses veleiros que saíram da França no dia 25 de outubro estão chegando aqui na cidade de Itajaí. Ainda faltam 18 veleiros, se a minha contagem está exata, para chegar até a cidade de Itajaí. Ou seja, muita festa ainda pela frente. Para explicar um pouquinho sobre o que vem pela frente, eu vou conversar com o Flávio Pérez, que é um dos organizadores aqui da parte brasileira da regata. Flávio, esse veleiro que está cruzando agora, qual seria? O suflê do norte é o da classe Imoka, o quinto colocado na classe Imoka. Imoka vai cruzar a linha de chegada daqui a pouquinho, deve estar chegando, completando mais uma Transat Jacques Vabre. E hoje teremos mais chegadas aqui em Itajaí. O barco Iniciativa Icoa será mais um Imoka, que vai chegar a bordo com a San Davis. San Davis que disputou a Volvo Ocean Race com o barco feminino. Ela comandou o barco feminino, o Team SCA, na última Volvo Ocean Race. Ou seja, essa mulher era a capitã daquele time da Volvo que todo mundo lembra, né? Que foi o time composto por mulheres que cruzou então na Volvo e agora está na Jacques Vabre. A San Davis, a bordo do Iniciativa CUR, que também é um barco que incentiva as causas sociais para a operação de crianças com problemas no coração, má formação no coração também. E é muito interessante, até como o Marcelo citou, vários barcos com questões sociais. E tem um veleiro, no próprio veleiro, tem a vela principal, tem uma criança, é bem bonito o veleiro. Quando eles abrirem o veleiro na semana que vem, no próximo domingo, numa regatinha que vai ter aqui, vocês vão ver muito bonito. Ou seja, nesse domingo então vai ter a apresentação dos veleiros aqui para que todos possam ver com as velas, né? Porque a gente gosta de ver ele com as velas içadas, é Flávio? Isso mesmo, está prevista, por enquanto, a realização de mais uma regata até Itapema com os barcos e os velejadores que estão por aqui. É como se fosse uma importe race da Volvo Ocean Race. Agora, para finalizar, tem uma equipe brasileira que está a caminho também, né? Sim, uma equipe brasileira chamada Zetra, um barco 100% brasileiro, primeiro da história, com o campeão olímpico Eduardo Penido e o Renato Araújo. Eles estão, nesse momento, tentando cruzar os doudros. Os doudros ficam próximo da linha do Equador e, assim, é muito complicado velejar por lá porque o vento acaba. Nas últimas 24 horas, eles não andaram nem 200 quilômetros, ou seja, eles estão sofrendo bastante sem vento na divisa dos hemisférios. Ao que tudo indica, então, eles devem chegar não nesse domingo, no próximo. A amarejada já vai ter terminado. As pessoas, será que poderão vir ver a chegada desses brasileiros? Com certeza. Obviamente, por ser um fato histórico, pela primeira vez um barco brasileiro vai chegar na cidade de Itajaí. Com certeza, eles serão recebidos, tanto pela população, como pela própria organização da Trançada de Aguabre. Ok, muito obrigada, Flávio. Está aí, então, Marcelo, as últimas informações. Um veleiro chegando aqui para a cidade, vários outros que vão chegar. E daqui a pouquinho eu volto e, olha só, Marcelo, já avisa a Bruna e o Graciliano aí, que hoje tem prato típico espanhol. Já pode imaginar o que é, né? Até já, um abraço. Até já, um abraço, Cristina. Obrigado, obrigado ao Flávio. E agora a gente fala de handebol, porque a equipe masculina de Itajaí tem desafio hoje fora de casa pela Liga Nacional. O time joga lá no Paraná contra o Maringá. No sábado, o desafio dos garotos é contra o Londrina, também fora de casa. Na segunda colocação da chave, vencendo esses jogos, Itajaí tem boas chances de avançar na competição. E hoje tem clássico sul-americano no futebol. Tem a Argentina e Brasil pelas eliminatórias da Copa. A seleção de Dunga, que ainda não convenceu, encara a Argentina do técnico Tata Martino, sem Messi e Tevez em Buenos Aires. A Argentina que também não venceu, ainda não venceu, nas eliminatórias. O jogo começa às 10 da noite. A gente vai ver o que vai acontecer com a seleção brasileira nesse jogo. Uma tarefa complicada, sempre clássico, é clássico e vice-versa. Como diria aquele ditado bem conhecido no meio do futebol. O meio de esporte de hoje fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar, claro, amanhã. Já que o barco brasileiro vai chegar por aqui sem marejada mais, eu prorrogaria essa marejada. Mais umas pichadinhas, né? Não, não, mais uns diazinhos para chegar dentro da festa da marejada. Receber dentro da festa, com certeza. Marcelo, obrigado pelas informações. Olha, ainda...